Boa tarde, Judson. Uma questão que o Havaí foi falado muito, a defensiva, sofreu bastante gols nos primeiros jogos e nos dois últimos passou com a zaga intacta e muito se falou na entrada de ti e do Pedro Castro no time titular. Tu acha que isso fez diferença ou teve outros fatores que foram importantes para o Havaí passar esses dois jogos sem ser vazado? Primeiramente, boa tarde. A gente fica feliz por não ter tomado gol nos últimos jogos, mas eu acho que é parte de todo um conjunto. Eu sei o quanto a nossa equipe foi cobrada desde o início do campeonato pelos gols que vinham tomando, mas no dia a dia a gente veio acertando os detalhes e coincidiu com a minha entrada e a do Pedro de a gente não tomar os gols nos últimos dois jogos, mas eu acho que o mérito é de todos e não apenas de mim ou do Pedro, sabe? Eu acho que não é algo pontual de um ou dois jogadores especificamente. Eu acho que faz parte de todo o grupo. Todo o grupo está de parabéns por ter conseguido ficar dois jogos sem tomar os gols. Judson, boa tarde. Agora muda a fase do campeonato catarinense. É outro campeonato, como todo mundo fala, é mata-mata. Não pode errar, vocês já melhoraram a defesa. E tem dois jogos contra o Joinville, que é um confronto bastante grande aqui no estado. Tem ex-Havaí lá no Joinville. Queria saber como é que está o clima, principalmente para você que já esteve aqui no Havaí numa última passagem. Como é que está esse clima? Como é que está a confiança de vocês para essa nova fase que vem no Havaí agora? Principalmente depois desses últimos dois jogos de não tomar gol. Como é que está o espírito de vocês nesse novo campeonato que vai começar? A gente sabe, igual você falou, que se inicia uma nova competição porque são jogos mata-mata. E a gente sabe o quanto é difícil jogar contra o Joinville. Eu acredito que uma das partidas que mais nos marcou negativamente nessa primeira fase foi contra o Joinville, quando a gente estava ganhando o jogo de 2x0 e infelizmente tomamos dois gols no final do jogo. Eu acho que isso nos marcou de uma maneira negativa para que a gente pudesse prestar atenção nos detalhes e ver o que estava acontecendo de errado. Mas a gente está focado, sabemos que vai ser um confronto difícil. Enfrentamos uma boa equipe, conhecemos bastante os jogadores. E é redobrar a atenção para que o Zé e o João voltem a se repetir, que a gente possa fazer um grande primeiro jogo, que eu acho que é muito importante. A gente sabe que tem a vantagem de decidir em casa, mas o primeiro jogo vai falar muito de como vai ser o segundo jogo. Então a gente está se preparando bem para que possamos fazer dois grandes jogos. Boa tarde, Júlio. Tu vem de algumas temporadas na MLS, que a temporada é diferente daqui. Ano passado, por exemplo, tu jogou 17 partidas. Agora tu já está com 7, começando com ritmo, tendo jogos como titular. Eu queria que tu falasse um pouco disso, dessa readaptação no futebol brasileiro. E agora, principalmente, voltando ao time titular. Eu acho que, particularmente, eu estou falando sobre isso a primeira vez em aberto, sobre o meu retorno à adaptação. E eu acho que está sendo mais difícil do que eu imaginava que seria. Eu venho me adaptando... Eu perdi alguns dias já para a temporada, no início, por causa do meu joelho, que voltou a inchar. Mas a equipe da preparação física, do departamento médico, teve um cuidado especial. E, igual você falou, ano passado eu joguei 17 jogos, agora a gente já está em 7. As jogadoras já jogaram 11 no meu time. E a gente sente essa diferença. Tem a questão dos jogos quarto e sábado, quarto e domingo. Tivemos poucas semanas cheias para trabalhar. E, fisicamente, você acaba sentindo um pouco mais, né? Mas eu fico feliz dos últimos jogos que têm sido titular. E poder ajudar a equipe de alguma maneira. E a gente espera que a gente possa ter essa sequência, que eu possa corresponder dentro de campo, para ajudar os meus companheiros. Para que a gente possa conquistar esses objetivos que a gente tem pela frente. Joutson, falando mais um pouquinho dessa questão da tua adaptação, da demora, assim, que tu teve até para voltar a jogar e tudo mais, coincidiu também que tu entrou no time titular quando começou a ter semanas livres. Que, justamente, acho que contribuiu também para o Barroca trabalhar mais esquema, ali poder mudar os jogadores. Quão foi importante essas semanas que eu vou ter de folga? Acho que teve duas semanas de folga. Mais uma para esse mata-mata. Na semana que vem também vai ter. para ajustar os detalhes, para vocês, jogadores, também descansarem fisicamente. Cara, eu acredito que o Ronaldo vinha muito bem também, né? Eu gosto sempre de frisar que a gente tem um grupo muito forte, um plantel muito forte para se trabalhar. E, claro, quando a gente tem jogos com a arte sábado, você tem menos tempo para ajustar os detalhes, porque é um jogo em cima do outro, é bastante vídeo. E os jogadores treinam com uma carga um pouco menor para que a gente possa chegar com energia para os jogos. Enquanto você tem semana cheia, você tem mais tempo para poder analisar, poder ver os detalhes, poder analisar friamente o que está acontecendo. E aconteceu de eu entrar nesse jogo contra o Barroca, a gente conseguiu ter um desempenho bom. E naquele jogo, infelizmente, o Ronaldo sentiu e não pôde estar à disposição para o jogo contra o Concórdia. Então, se eu falar para você que eu iria se titular contra o Concórdia ou com o Ronaldo à disposição, eu não sei. Isso era a decisão do Barroca. Mas aconteceu do Ronaldo machucar e não estar à disposição. E, claro, eu era o reserva de imediato dele como primeiro volante. E a gente jogou novamente. Acabei jogando só 45 minutos pelas situações do jogo. Mas é isso. Enquanto você tem semana cheia, você consegue trabalhar de uma melhor forma. E não só no meu ponto de vista. Eu acredito que fisicamente eu consegui melhorar nessas semanas cheias porque a gente tem mais liberdade para poder trabalhar. Tem mais tempo até para recuperar, para estar à disposição para os jogos de final de semana. Jutson, ali no início da temporada, a gente esteve falando contigo no Media Day que você ainda não tinha trabalhado com o Barroca. Eu queria que você falasse agora um pouquinho, depois desses jogos com ele, o que você viu de importante dele, o trabalho dele, como você avalia até aqui? Eu avalio de forma positiva. De verdade, eu nunca tinha trabalhado com ele a primeira vez. Eu vejo que ele tem uma filosofia de trabalho muito boa. Eu vim ser titular nos últimos jogos. Mas se eu estivesse aqui no terceiro, quarto jogo, sendo reserva para dar essa entrevista, eu iria falar o mesmo que eu falo hoje. Ele trata todos os jogadores da mesma maneira. As condições de trabalho que ele dá para o time titular, ele dá para o time reserva. E eu acho que isso é algo muito positivo para ele, para toda a comissão. E eu sei que há uma certa pressão externa, mas eu tenho certeza que o nosso grupo está totalmente fechado com ele. E a gente vai fazer, vai dar o nosso melhor para que a gente possa conseguir os resultados, para dar essa tranquilidade para ele continuar o trabalho dele. Eu sei que você vai falar que está focado no teu jogo, mas se vocês passarem, vocês vão ter que enfrentar os próximos adversários. Eu queria saber se vocês estão de olho nas outras chaves. Criciúma, tem o Figueirense do outro lado, tem Brusque e Marcílio Dias que vai ser na sexta-feira, pode ser um possível confronto de vocês numa semifinal. Vocês estão de olho também nesses outros adversários? Como a gente vê o chaveamento, então a gente já consegue ter uma noção de quem a gente pode enfrentar no jogo da semifinal. E claro, na sexta-feira, pode ser que a gente veja o jogo do Marcílio e do Brusque, que possivelmente será um dos nossos adversários na fase seguinte, mas é aquilo que você falou e é a verdade. O foco está no Joinville, a gente sabe que temos um jogo dificílimo pela frente, que a gente vai ter que fazer o nosso melhor para poder passar de fase e aí pensar no próximo adversário. Você falou que vocês estão fechados com o treinador e eu queria que você falasse um pouco do elenco em si, como é que vocês se enxergam, porque a gente vê que muitas vezes alguns elencos que são campeões e chegam bem em temporadas, às vezes não é muito no individual, é mais pelo coletivo, não é o destaque de algum jogador específico, mas sim o coletivo, um jogar pelo outro. Eu queria que você falasse um pouco disso, como é que está essa situação que você vê do Havaí. Apesar de ter essa disputa interna, como é que está o elenco com gente chegando, mas enfim, de uma forma geral? Não, eu vejo o nosso grupo muito forte e isso eu falo de coração. Por exemplo, a minha disputa de posição é com o Ronaldo e a gente tem um relacionamento verdadeiro. quando ele era titular, a gente conversava, eu tentava ajudar ele de alguma maneira, quando eu passei a se titular, a mesma coisa, e eu vejo isso em cada posição. A gente tenta se ajudar no dia a dia, para que no dia do jogo a gente possa dar o nosso melhor, independente de quem é titular ou não. Com a chegada do Pedro, do Ademilson, eles sentiram como o grupo é, um grupo acolhedor, e isso foi desde a pré-temporada. Tem os remanescentes do ano passado, e tipo eu que estava voltando, o Ronaldo, o pessoal que estava chegando, a gente foi muito bem recebido. E claro que isso reflete campo. E eu acredito que a gente vai estar forte não só para o catarinense, para essa fase que se inicia agora, mas como também para o brasileiro. Júlson, na primeira fase, um assunto que se comentou muito aqui do Havaí foi a questão da ressacada, dos problemas do gramado e tudo mais. E vindo para cá, a gente viu justamente que parece estar um gramado muito melhor, parece estar bonito, um gramado bom. E o Havaí se quase ficou em segundo. Então vai decidir os jogos em casa, do lado do torcedor, agora com um gramado que pode ser realmente um tapete. Como tudo isso vai influenciar positivamente para o Havaí nesse mata-mata? A gente sabe que os últimos dois jogos que foram em cidades próximas atrapalham um pouco a logística, principalmente para a torcida, de poder ir para ver os jogos. Mas da maneira que eles podiam, eles nos acompanharam. E a gente sabe que a ressacada é a nossa casa. Claro, seria muito bom depois de um clássico ter jogado na ressacada, porque a gente sabe que iria ter uma torcida incrível para nos apoiar. Mas acontece, eu acho que a decisão do presidente de ter mudado os dois jogos foi importante. para poder cuidar do gramado, para poder preservar os jogadores. E eu acho que foi surtir o efeito. Conseguimos terminar em segundo. Claro, a gente queria terminar como líder, não conseguimos, terminamos em segundo. Temos a vantagem de decidir, pelo menos, os próximos jogos em casa. Acredito que se a gente chegar na final, e o Criciúma também chegar na final, a gente decide na casa do Criciúma, de acordo com o regulamento, se eu não estiver enganado. Mas eu acho que esses... É como eu falo, pensando no Joinville, dependendo do primeiro jogo, o segundo jogo vai ser de extrema importância também. E poder decidir em casa é algo muito positivo com o apoio da nossa torcida. E com a ressacada, com o gramado, do jeito que a gente já conhece, que é um tapete, vai ser importante para a nossa maneira de jogar. Criciúma também.